Quero aqui também cumprimentar as desembargadoras, os desembargadores, cumprimentar os colegas deputados, cumprimentar os advogados de acusação e defesa, cumprimentar também a todos os servidores, tanto do TJ quanto aqui da LESC, de todos os servidores públicos do Estado de Santa Catarina, cumprimentar a toda a imprensa catarinense, a imprensa do país que nos acompanha e a todos os catarinenses. Nós estamos aqui e queremos agradecer a Deus por estarmos todos bem nesse momento, diante da tragédia que o vírus causa no mundo, das milhões de vidas que se perdem, diante também da infelicidade que tivemos da tragédia ocorrida no município de Saudade, no município catarinense, com crianças e professores, e do que acontece no dia a dia e que acidentes e crimes levam à vida de muitas pessoas. E quero também aproveitar aqui para agradecer pela oportunidade de estar aprendendo com cada um, das senhoras e dos senhores, agradecer por esse momento, agradecer aos 40 deputados desta Casa pela confiança, agradecer ao meu partido por todo o suporte que me deu para estar aqui representando, e trazer aqui, senhor presidente e senhores desembargadores, esse voto pelo julgamento da responsabilidade comissiva ou omissiva do senhor governador Carlos Moisés da Silva, por conta da compra dos respiradores, e atendendo ao pedido do presidente, quero resumir muito aqui a minha manifestação. Porque, para os denunciantes, o governador do Estado não só sabia do esquema fraudulento, como anuiu a ele. Todavia, a sua interpretação dos fatos esbarra na análise de provas e a conclusão chegada por diversos órgãos integrantes da administração pública e o Poder Judiciário, que, em aferição detida de todos os elementos coletados, firmou pela ausência de participação e responsabilidade do governador no que toca à imputação que lhe é atribuída. O Tribunal de Contas de Santa Catarina, como já assinalado, expediu o ofício no qual relatou que não foi identificada a existência de prática de ato ilegal por parte do senhor governador do Estado de Santa Catarina. Houve ainda a decisão de promoção de arquivamento parcial do Ministério Público de Santa Catarina nos autos do inquérito civil, que não identificou o envolvimento do governador do Estado no processo de compra dos respiradores. De acordo com o salientado pelo Ministério Público de Santa Catarina, não há nos autos prova irrefutável de que o governador tenha participado da compra dos respiradores ou que tenha ordenado despesas não autorizadas por lei ou sem a observância de prescrições legais. Da mesma forma, o inquérito que tramitava no Superior Tribunal de Justiça, com vistas à apuração da participação do governador na compra dos respiradores, restou definitivamente arquivado, diante do parecer elaborado pela subprocuradora da República, que assentou pela inexistência de elementos aptos a afirmar sua participação em tal ato. E, muito embora tenha conhecimento acerca da independência das instâncias, a meu ver, não há como negar que as conclusões de uma refletem ou deveriam refletir nas conclusões da outra. Como entender pela participação comissiva ou omissiva do governador na aquisição dos respiradores e sua sequente responsabilização nos crimes da Lei 1079, se todos os órgãos integrantes do Judiciário, MP, PGR, STJ, entenderam de forma diversa? A não culpabilidade ou a presunção da inocência é também um princípio basilar da nossa Constituição, ou seja, a inocência é presumida cabendo a quem acusa provar a culpa. Para além da esfera penal, não há como negar que a falta de provas de um crime, em qualquer que seja a instância, impede a condenação, sob pena de estarmos afrontando o Estado Democrático de Direito. Ante o arrasoado, principalmente pela ausência de mudança fática, desde o recebimento da denúncia, se não com o arquivamento do inquérito promovido pelo STJ, é flagrante a falta de provas da participação do governador em todo o processo de compra dos respiradores, bem como de que este esteja se beneficiado política ou financeiramente do ato citado. É por estas razões que eu reitero as razões do meu voto, do meu convencimento, já antes exposadas, para manter a minha posição de absolvição do senhor governador acerca do crime de responsabilidade que lhe é atribuído. É a minha manifestação, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Fabiano da Luz. Tem a palavra do esmagador Luiz Antônio.